Alô Soneca Paredão, Alô Sione Paredão, Carreta Pitbull, Carreta Jimmy Soguiá, Alô Maciel, Paredão Transformes, Alô Regé, Carreta Regé Paredão Não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou E deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar, vai ver, já fiz as malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mal bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sair Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes com destressada, às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando lembrar das treta, na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenho com caneta, nós dois de perileta Vermelho sangue e hoje tô com a bolsa e de jaqueta Passando a cidade toda a madrugada A marcha lenta e a vida é sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sair Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes com destressada, às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Isso é toque dez, na máxima Pra tocar o seu paredão É a pressão mundial Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou E deu a mão, deu um sorriso E disse aonde você for eu vou Meu bem quando chegar vai ver já fiz as malas E o ser é mais que ter uma vida aclarada Mas ela é mal bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes com destressada, às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me xinga, me bate, me arranha, me puxa Me xinga, me bate, me arranha, me puxa Ela é tranquila ou moda, ela é só quando tu Vai aprender agora ou tu vai aprender com a vida Vai, 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 tira a roupa, tira a roupa a sua louca Vai, tira a roupa, tira a roupa a sua louca Tira a roupa, tira a roupa a sua louca Fica pelada e vem pijão na minha boca Tira a roupa, tira a roupa a sua louca Tira a roupa, tira a roupa a sua louca Fica pelada e vem pijão na minha boca